Fala o que não é possível montar o sistema americano de luminária em uma luminária brasileira. O sistema não funciona, não é compatível. Será que isso é verdade? Se liga nesse vídeo, já deixa seu like, já se inscreva e venha conferir se é possível. É isso aí. Para quem falou que é possível, que tem como, sim, você acertou. Mas quando você vai comprar uma luminária americana, os próprios americanos falam que não é possível colocar o sistema de energia, o sistema de gerenciamento deles nas luminárias brasileiras. Eu comprei uma luminária da Feste, é comprada, não é ganhada, não é patrocínio, essa aqui é comprada. Por que eu comprei da Feste? É uma das luminárias mais vendidas do Brasil, certo? E se eu fizesse em cima de uma minha, que eu já tinha, aí não tem graça, certo? Eu teria que pegar uma luminária do mercado, certo? E colocar o sistema americano funcionando. E é isso aí que a Impacto IPDR fez, certo? A luminária da Feste, sistema de gomo tudo americano, certo? No sistema que a Feste usa, ok? Bateria é usada nas refusadeiras da DeWalt, bateria de 20V, beleza? Lembrando que as luminárias brasileiras funcionam em 12V, ok? Então, daí já começam os PRN, bateria, ventosinha, bacana. Aqui já é uma adaptação minha para que eu possa usar na energia também, tanto na bateria como na energia, certo? O sistema americano não vem com esse sistema aqui, isso aqui já foi adaptação minha, ok? E as chaves, como a luminária já vem com as chaves, eu não preciso utilizar essas chavinhas, certo? Coloquei uma para ligar o sistema, que as luminárias da Feste agora vêm com o sistema. Se você deixar a bateria aqui e não desligar a bateria, ela vai ficar energizada, certo? Então, já coloquei logo uma chavinha aqui para ligar o sistema, beleza? Tenho a chave aqui, funciona do mesmo jeito, liga e desliga o sistema também. Abaixa e aumenta a iluminação. Todo o sistema americano aqui está funcionando. A única coisa que eu mudei foi as chaves. Eu tirei as chaves para não vir para cá, porque a luminária já tem. Se não tivesse as chaves embutidas, eu ia usar todas essas chaves. Então, vamos lá, vamos ligar a luminária, certo? Luminária, sistema ligado, ok? Sistema ligado, vou deixar aqui. Chaves, ligada uma, duas e três, certo? Vou abaixar a iluminação aqui. Funcionando no sistema americano e funcionando no sistema da Feste também. Tem um potenciômetro da Feste também. Funciona no potenciômetro da luminária, como no potenciômetro do sistema americano. Liga e desliga no sistema americano. Liga e desliga na chave, certo? Para qualquer um dos pontos mais rápido eu consigo desligar. No caso, funciona na energia também, certo? E funcionando perfeitamente com as três luzes. E aguenta mais muito tempo, muito tempo, certo? Se eu quiser mudar a iluminação normal do padrão do fabricante da luminária, certo? Então, é possível sim montar o sistema americano numa luminária brasileira, certo? E isso a gente quis provar comprando uma luminária de um fabricante brasileiro para a gente não colocar nas nossas próprias luminárias. Mas você que tem o sistema americano, comprou a luminária, não se adaptou com o sistema da iluminação americana e muita gente não se adapta, certo? E tem a luminária e quer passar o seu sistema para a luminária, show de bola! Já é possível você fazer isso, beleza? Então fica a dica aí. E mais uma sacada da IPDR. É possível ter o sistema americano, certo? Numa luminária brasileira, ok? Então, você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você era curioso para saber isso e muita gente te falava que não era possível, não tinha como, não tem jeito de fazer isso, pois então, foi quebrado isso aqui agora. É possível sim, fica massa, fica top e você não vai gastar mais nada. Tem o sistema americano, tem a luminária, só juntar. Quero comprar o sistema americano para pôr em uma luminária brasileira, show de bola, dá certo, beleza? Já deixa o seu like, já faça a inscrição no canal e vamos que vamos, é nóis!